A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o seu manifesto Vamos festejar os amigos no PT Com felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre dança e emoção Bate, bate, calma que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá! Ai, gente, hoje eu acordei comemorativa Se a vida é uma festa, eu sou o bolo Fofo, redondo e todo mundo quer meter o dedo pra tirar uma provinha Acorda animada, hein, perdido? O vale está em festa, meu amor A floresta inteira hoje acordou Desejando feliz aniversário pro viado, mais viado de todos os viados Paulo Gustavo? Não Quando o Paulo Gustavo chegou, meu amor Dando pinta eu já era uma mancha, tá? É, tá bom, ó Feliz aniversário É bom, né, o dia que a gente faz aniversário Que a gente vira o centro das atenções Todo mundo chega e dá parabéns pra gente Deseja amor, paz, sucesso, blá, blá, blá Um monte de gente falsa, tão bom, né? Ah, eu adoro aniversário, eu sempre bombo no aniversário Você não entende isso porque isso é uma coisa de diva mesmo A gente nunca vai entender Tá, não quero entender mesmo não, entendeu? Eu queria que Terezinha me fizesse o divo dela É isso que eu queria Ai, ai, ai Ferdinando Oi, Jô Parabéns Ai, dona Jô, obrigado Olha o que eu encontrei no seu quarto Você está usando meu batom de novo, Ferdinando Que horror, dona Jô, que horror Vão-se os batons, ficam-se os beiços, dona Jô Foi você que me emprestou, cara Quando? Ah, dona Jô, aquela vez que a gente brigou Você ficou chateada, não falou mais comigo Quem cala consente Ai, pode ficar com esse batom Eu hoje acordei muito encucada Eu tô com aquela sensação assim de que eu tô esquecendo uma coisa muito importante que eu não poderia esquecer Será que é uma data, assim, muito especial? Eu tô achando que é Não é? É, dona Jô, sei lá, depois do aniversário de alguém Sim, alguém que você é fã Ferdinando Ai, só você mesmo pra me fazer lembrar, claro Aniversário, aniversário da Alcione, a Marrom Jesus amado Você está rindo de quê? Não, eu adoro quando a pessoa vai tirar uma onda e ela leva um calo na própria onda, entendeu? Pra mim já deu, gente, ó Beijos e luz pra vocês, tá bom? Agora devolve e fica na escuridão Nossa, Ferdinando fica mal humorado do nada, né não? Eu, hein? Deixa eu ver aqui mesmo se é aniversário da Alcione Ih, pior que não Gente, será que é aniversário da Terezinha hoje? Não, não Terezinha, né não? Senão eu ia saber Nossa, que Terezinha é louca com festa de aniversário, né? Ela fazia cada festa pro finado tisiu, nossa Caraca, sério? Quem me dera Menino, mas era festa assim, ó, de parar tudo, entendeu? Bom, gente, se não é aniversário dela, é aniversário de quem? É, é meu É seu? É, é meu aniversário Não falei nada não, porque eu queria ver se de repente Tereza lembrava, né? Mas ela vive aí com a cabeça no mundo da Lua e tal, se lembra de nada, mas é meu aniversário hoje Puxa vida, mas eu também Gente, então era aí essa cena Pô, desculpa, que vergonha Não, não, tudo bem, não tem desculpa não, não tem vergonha não, tudo certo Ninguém aqui nessa casa lembra de mim mesmo, não Eu sou uma merda aqui, jogada aqui Vou até lá dormir pra ver se, né, se passa e tal Ninguém lembra do meu aniversário, imagina fazer festa surpresa Ninguém nunca faria festa surpresa pra mim Tadinho do Reginel, gente Ele ficou péssimo, abandonado Tá se sentindo rejeitado E eu? Eu tô louca, arrasada, péssima A gente tá aqui em Miami por causa dele Ih, Maria Joana tá louca, falando sozinha, cruz credo, eu, hein?